E depois de bater recorde de temperatura, a grande BH teve chuva em algumas regiões. No bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirité, choveu forte, como mostram estas imagens gravadas pelo Fernando de Almeida. Muita gente comemorou, inclusive o nosso telespectador. E não era pra menos, né? Na capital, por exemplo, os termômetros marcaram no início dessa tarde 36,2 graus, o que superou a marca de ontem, 36.